Você costuma tratar as pessoas por igual, com igualdade de condições, independente da classe social, da raça, da cor, da religião, da roupa que veste, da maneira que fala, de onde vem, se é uma pessoa estrangeira, você trata com respeito, com dignidade, com compaixão e com amor ou você faz diferença? Você trata as pessoas de acordo com o que você vê de fora para dentro e não de dentro para fora? Tem uma história que ilustra bem essa colocação que eu estou fazendo. O menino foi num restaurante, que era sorveteria também, e ele sentou numa mesa e perguntou para a garçonete quanto custava um sorvete. Ela disse, quatro reais. Ah, e quanto custa um prato de sorvete? Quinze reais. E ele contando as moedinhas, tanto das quatro como das quinze. E a garçonete muito irritada, muito brava, porque tinha pessoas esperando a fila, estavam na fila para entrar e ela louca da vida. Ela pegou o sorvete, jogou na mesa, o menino comeu o sorvete rapidinho, pagou, deixou o dinheiro do sorvete e do ladinho deixou os dez por cento da garçonete. Não trata as pessoas pelo que você vê fora, porque dentro elas podem ter um coração maior do que tudo. Pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ama, uma pessoa que respeita, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que faz a diferença na vida das outras pessoas. Então, a garçonete foi preconceituosa. A garçonete desrespeitou o menino porque ele era simples, mas não conheceu o coração grande do menino. Quando ela viu a gorjeta, aí sim, ela se tocou. De que não é o dinheiro, a aparência que faz a pessoa, mas sim o que a pessoa é de dentro para fora. A sua dignidade, o seu caráter, o seu jeito de ser, de agir, de falar, de pensar, de ajudar. A compaixão que tem pelo próximo, a diferença que faz no mundo. Então, faça um favor para mim, não julgue, não seja preconceituoso, trate todas as pessoas da mesma forma, com respeito, com igualdade de condição e com compaixão e, se possível, com amor. Grande abraço.